Perfeito, professor Evandro. Aparentemente, estamos no ar. Acredito que agora sim. Passo a palavra, então, para o professor Evandro Oliveira. Perfeito, professor Evandro. Aparentemente, estamos no ar. Acredito que agora sim. Passo a palavra, então, para o professor Evandro Oliveira. Sim, sim. Posso... Posso... Passo a palavra, então, para o professor Evandro Oliveira. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigada pela atenção, pela paciência, agora a gente conseguiu transmitir, aí depois vocês receberão o link conforme a transmissão. Professor Evandro, desculpa pelo atraso, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou só fechar o nosso áudio para que você não tenha interferência. Interferência, ok. Está bem? Está bom. Obrigada. Obrigado. Bem, muito bom dia a todos e a todas e a todes. Eu vou falar com português com algum sotaque ou com alguma influência do Brasil, porque já estive algumas vezes no Brasil, já vivi inclusive alguns meses no Rio de Janeiro. Então, acho que desta forma é mais fácil vincular a mensagem do que estando falar com o sotaque do Porto, o sotaque mais fechado de Portugal. Então, e se alguma coisa não entenderem, podem colocar-se para as questões no final. Depois desse preâmbulo, eu queria começar por agradecer a professora Larisa, a professora Margarida Kuntz, a USP, a ECA, por serem tão queridos, tão gentis e por terem feito este convite. Para mim é um prazer muito grande estar outra vez em contato com o Brasil, com o São Paulo, trocando algumas ideias, aprendendo e compartilhando uma forma de ver as relações públicas e a comunicação estratégica neste mundo global. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer também estar conversando com os alunos, porque são os alunos que nos fazem também sentir a necessidade de aprender mais para depois dar ferramentas de entender o mundo. E eu sei que talvez alguns dos alunos que estão na sala estejam um pouco assustados pelos nomes que foram colocados no título da palestra. E eu gostava de fazer só aqui uma pequena interação para perguntar quantos dos que estão aí em sala ouviram falar de pós-modernidade e sabem bem o que é que é. Quantos? Ok. Temos alguns aí, metade, assim, uns quatro, cinco, claro. Porque é importante que estas palavras, às vezes elas encerram ideias e quando a gente não as desconstrói, torna um pouco mais difícil a gente comunicar. Então, eu vou começar exatamente por partir um pouco o título desta palestra, para que todos possamos acompanhar. Porque se eu agora perguntar quantos de vocês ouviram falar em transformação digital ou em digitalização, quantos de vocês ouviram falar em digitalização da comunicação? Quase todos, né? Então, e se eu agora disser que isso é uma característica da pós-modernidade, então aí a gente já começa a conectar os pontos. Então, esta palestra, intitulada Uma Visão Pós-Moderna da Comunicação Estratégica, ela tem como objetivo partilhar convosco, com vocês, algumas das componentes que eu considero mais importantes dentro desta visão pós-moderna, que é a agilidade, que eu vou explicar o que isso significa a nível de gestão da comunicação. Eu, quando falo de comunicação estratégica, eu também as vejo, eu sei que há uma discussão, depois acadêmica, em torno disto, mas para ficar claro para os alunos que estão mais na introdução da teoria, que podemos considerar, de certa forma, relações públicas e comunicação estratégica também uma, como diríamos, um sinônimo, né? Depois, há algumas correntes que vão mudando, mas eu gostava que sempre que a gente fala hoje de comunicação estratégica, estivéssemos falando também de relações públicas e das relações públicas como uma forma de encarar a comunicação, não como uma técnica de marketing, que também existe, que é mais os instrumentos das relações públicas, mas mais como uma forma de comunicar dentro de quadro empresarial, de quadro governamental ou de quadro da sociedade civil. Então, este é, assim, o entendimento da comunicação estratégica e das relações públicas. Agora, quando nós falamos da pós-modernidade e da visão pós-moderna, podemos encarar algumas mudanças ou alterações que aconteceram a nível social. Então, quando nós falamos de visão pós-moderna da comunicação estratégica, nós estamos considerando pós-modernidade de uma perspectiva sociológica, porque não estamos, há correntes filosóficas, há correntes de comunicação que também têm uma visão pós-moderna, mas, neste caso, quando eu falo da visão pós-moderna da comunicação estratégica, ela vem maioritariamente da sociologia. E a pós-modernidade na sociologia é marcada depois de uma condição sociocultural que seguiu a modernidade. E nós podemos falar que a modernidade terminou no fim da Segunda Guerra Mundial, porque aí há uma mudança enorme na forma como o mundo vai ser gerido e como a sociedade e os negócios vão ser geridos. Então, uma das características da pós-modernidade é também essa globalização. É cada vez mais haver quase como... Se falarmos, por exemplo, de um autor que é o Anthony Giddens, que às vezes eu gosto de usar quando faço pesquisa, o Anthony Giddens fala da estruturação e dos mecanismos de desenquadramento, em inglês, desembading mechanisms, e que, basicamente, eles falam que nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos de uma sociedade, estamos um pouco desenquadrados, a tradução seria desencamados, fora da cama, do que era a modernidade, onde há algumas instituições, como, por exemplo, a religião, os rituais da comunidade, da cultura, até do próprio grupo social que as pessoas frequentavam, os próprios hábitos alimentares, tudo isso estava dando uma estrutura para a vida das pessoas. E, claro, depois, com a globalização, cada vez mais a transculturização e, agora, a transformação tecnológica, a transformação digital, elas trazem uma mudança muito grande na forma como a educação, a política, a economia, até as questões do meio ambiente são abordadas. Então, por isso, esta pós-modernidade nos fala de uma disrupção gigante da forma de ver o mundo, de viver o mundo. Nós vemos agora também esses fenômenos da pós-modernidade nas arenas sociais da política, por exemplo, aí no Brasil, com a polarização extrema da política, com fenômenos comunicacionais que passam às instituições tradicionais, como, por exemplo, os sistemas mediáticos fortes. Embora sistemas mediáticos privados, sistemas mediáticos públicos, dependendo do país, o Brasil era marcado por privados, mas eles tinham um compromisso desde o paradigma do jornalismo. E o jornalismo é uma forma de comunicação pública. De igual modo, a comunicação estratégica, as relações públicas também são uma forma de comunicação pública. Então, a visão pós-moderna da comunicação estratégica, ela encara a pós-modernidade como o Estado que estamos atualmente, com a transformação digital, com a mudança dos rituais. Hoje em dia, é mais comum que alguém que estude comunicação e que ouça determinada música, tem mais em comum alguém brasileiro, tem mais em comum com alguém chinês do que, propriamente, alguém que estuda outra profissão e que está enquadrado noutros contextos, mesmo que a sua cultura de origem seja diferente. E isto é também uma alteração muito significativa, porque isto vai significar que nós temos que encarar a complexidade e a diversidade. Eu depois já vou falar da palavra diversidade, porque provavelmente vai surpreender um pouco, porque agora é uma palavra que está muito na linguagem da gestão e da comunicação, e eu entendo diversidade de uma maneira mais abrangente, mas essa diversidade exige que a linearidade de encarar a comunicação estratégica tenha que ser colocada em questão. Então, é desta perspectiva que, fazendo, inicialmente, como a professora Larissa falou, eu escrevi a teoria instigatória, instigadora, instigatória, depende das pessoas que dizem que uma palavra é mais correta que a outra, a original é inglesa, instigatória, e a ideia dessa teoria tem a ver com o facto da comunicação poder ser instigada por cidadãos que se juntam no movimento social, numa ONG, nesse caso, nas ONGs de direitos humanos, e, a partir daí, fazer uma mudança social. E, quando eu escrevi essa teoria, que foi publicada pelo Spring em 2019, eu enquadrava a questão da visão da gestão como uma filosofia. E aí eu tenho, antes de começar a palestra, estava falando com a professora Margarida que a questão da filosofia, da visão do mundo em respeito à comunicação das relações públicas é algo que a professora Margarida falou no Brasil. A querida professora Elsie fez uma pesquisa e ela disse que só encontrou na Áustria um outro autor falando disso, mas, no resto do mundo, ninguém falava muito da filosofia, porque a filosofia tem a ver com uma forma de ver o mundo. E essa forma de ver o mundo, que a comunicação, as relações públicas têm, ela é importante para fazer a gestão da comunicação estratégica ou para fazer processos de relações públicas. Eu tenho que saber quem eu sou e como eu vejo o mundo para, a partir de essa perspectiva comum, eu poder comunicar ou poder facilitar processos de comunicação. Então, essa ideia da filosofia da comunicação, ela está mais presente que nunca, porque eu não posso deixar, ao acaso, uma definição neutra. Por quê? Porque ela não é mais aceite num contexto pós-moderno. E por que não é mais aceite? Porque a sociedade está mudando muito rapidamente. Nós tivemos o desafio da pandemia, uma aceleração enorme do teletrabalho, uma aceleração dos processos de comunicação. Neste momento, eu estou fazendo esta palestra online e já é aceite que o convidado vai online. Há quatro anos era algo um pouco estranho, que podia fazer, mas não era tão aceite. Então, estas mudanças todas, que são consequências dessa forma que a sociedade tem de funcionar e que afeta diretamente as organizações. Então, se uma visão que eu tinha quando escrevi a teoria instigatória, mais de gestão de comunicação como um processo linear, um processo que você identifica os objetivos, um processo onde você define objetivos SMART, onde você sabe quais são os seus públicos, e depois você vai implementar o plano de comunicação, e no final você vai ver o que resultou, ou vai reestabelecer o novo plano de intervenção, e depois podemos falar, claro, numa gestão anual, plurianual, ou cinco anos como máximo, esta transformação da sociedade, esta aceleração da pós-modernidade, exige que nós saímos fora do que era a gestão e a encarar um processo linear da comunicação estratégica. E por quê? Porque nós não temos mais as instituições normais, normais no sentido usuais, por exemplo, eu não tenho mais a relação com os mídias como uma forma incontornável de comunicar com os públicos, por exemplo, porque eu tenho muitos canais até diretos para comunicar com os públicos, e isto coloca, claro, muitos desafios, porque eu tenho que fazer a presença e a comunicação numa multiplicidade de plataformas, de frentes, e agora entrando um pouco no segundo termo, nas arenas de sentido. E as arenas de sentido são arenas, pequenos espaços, imagine pequenos campos de futebol, não maracanã, mas um assim pequenino, em que você está negociando e construindo significado. E esta construção de significado, este processo comunicativo, ele não é constante no sentido de ininterrupto, mas ele é construído não pelas relações, mas pela participação. Ou seja, eu explico, se nós temos uma arena, é quase como se tivermos, por exemplo, nesse pequenino campo de futebol, a gente tem 200 pessoas, elas estão conversando sobre um tema, algumas delas estão falando, por exemplo, um tema empresarial, estamos falando do serviço de um banco, por exemplo. E nesse espaço, nessa arena, há participação de pessoas que estão dentro das próprias organizações, que são os comunicadores da organização, depois há participação até de funcionários ou de profissionais que não estão diretamente ligados à comunicação, mas que estão participando também nessa arena, dando comentários, e depois temos os consumidores e todos os stakeholders e todos os públicos. Aí essa conversa vai acontecendo e, através daí, vai sendo construído as tais arenas de criação de sentido. Mas, numa visão que não seja disruptiva, ágil, da gestão da comunicação, nós temos a necessidade de estabelecer relações. Então, a gente estabelece o tipo de relação que tem com o público, a gente usa modelos de classificação de público, a gente até usa objetivos da comunicação no sentido de gestão linear, queremos chegar de um lado ao outro lado. Mas, neste caso, as relações não existem na forma que nós classificávamos antes. O que existem são processos de comunicação que estão criando o sentido. Então, por exemplo, o profissional está dizendo que vejo um serviço bancário muito rápido, e aí o outro dizendo que é rápido, mas não tem esta característica que é muito importante, aí o gestor do outro lado está dizendo que esta característica pode ser colocada, e aí eles falam que necessitamos de ter um app porque não faz sentido ter sucoçal bancária. E aí as pessoas falam que quer o app, mas também quer ir no banco porque quer ver alguém. Ah, você quer ver alguém. E quando nós começamos nesta arena de discussão sobre esta questão, sobre este exemplo, nós estamos a produzir a comunicação, estamos a criar as condições para a gestão estratégica na forma, uma delas, que é conhecida dos sistemas de gestão, como o Scrum. E o Scrum é uma forma em que eu tenho um sprint, aí eu faço um sprint desse tema, e a partir daí eu faço um plano de ação. E então nós temos aqui quase uma microgestão ágil e adaptativa que faz com que mais do que o megaplano, mais do que o plano com 100 páginas da estratégia de comunicação, eu vou ter ações pontuais. Isso não significa que a eficácia ou que a adequação do próprio exercício da comunicação seja menos eficaz, ou seja menos, ou responda menos. Pelo contrário, ela simplesmente muda de forma, muda de forma como é que a própria gestão e a própria comunicação estratégica é feita. Então, assim, se eu for falar sobre agilidade, agilidade tem quatro, quatro características que são importantes. A primeira é pessoas mais importantes, as pessoas são mais importantes que os processos. E, portanto, sabemos que nós necessitamos de pessoas motivadas e identificadas para executar o desenvolvimento da estratégia. E não necessitamos tanto de um processo que seja extremamente eficaz com o modelo mais avançado, mais adequado, mais experimentado ou investigado. Então, a questão das pessoas, em primeiro lugar, ela volta para o que também aí na USP, lembro de dois livros que li, que a professora Margarida tinha coordenado, que é a humanização das organizações, tem que trazer o elemento humano. Mas aí até havia uma visão até bastante ética e humana para justificar. Agora, o que está acontecendo nesta pós-modernidade é que a agilidade não dá escolha à empresa. você tem que colocar a pessoa sobre os processos, senão você vai perder, senão você não vai conseguir fazer o salto da transformação digital, senão você não vai conseguir estar presente nas arenas de comunicação que são importantes. Ok? Então, primeira característica, as pessoas são mais importantes que os processos. Segunda característica, a resposta, a mudança é mais importante que seguir um plano. E isto sim que coloca um grande desafio para as organizações. Porque, normalmente, a planificação e gestão estratégica sempre passavam por objetivos estratégicos definidos e por intervenções que podiam ter campanhas seis meses, mas seis meses já era um período bem pequenino para fazer um plano ou você podia ter uma ação de campanha de um mês. Mas, neste momento, você tem que ter o plano mas também estar extremamente preparado para não cumprir nenhum ponto desse plano quando você está fazendo a comunicação. Por quê? Porque você voltou a sua forma de olhar a comunicação e de gerir a comunicação para a resposta. E, portanto, é importante que você saiba de onde você quer ir, por isso nós falamos da visão, da missão, mais importante seria, e agora já vou introduzir uma palavra que está dentro deste quadro do que é agilidade, que é a ambição. E a ambição, ela é estabelecida no momento. Neste momento, por exemplo, da pandemia, eu tenho a ambição de reforçar a comunicação interna porque ela é fundamental para manter a organização. então aí eu deixo tudo e eu concentro numa resposta que quase como todos os recursos são nesse momento para responder a esse desafio e depois eu posso ver se posso voltar ao plano ou se já não faz sentido. Então, essa seria a segunda característica, que a resposta é mais importante que seguir o plano. E isso também, a largo prazo, vai significar que eu vou tendencialmente fazer planos que sejam menos detalhados porque eu já sei que eles vão mudar durante o ano. Então, por isso a gente fala desta agilidade. Pessoas sobre processos, resposta é mais importante que seguir o plano. Depois, a colaboração entre as funções é mais importante do que seguir a estrutura da organização. independentemente de qual seja. Isto quer dizer que se você tiver numa organização que tem uma gestão, por exemplo, vertical, onde é bastante hierárquica, você vai ter que saltar isso tudo. Se você tiver numa organização que tem um sistema de gestão radial, onde as tarefas estão desenvolvidas, mas há pouca hierarquia, você também vai ter que saltar isso. Então, não quer dizer que essa estrutura não exista, porque ela necessita de existir para haver uma gestão da empresa ou da organização, mas significa que a colaboração entre quem necessita de estar nessa reunião ou nesse projeto é mais importante do que seguir o que estava estabelecido. Mais uma vez, agilidade. Eu tenho que saltar para ir para uma reunião que é importante. E também, muito importante, é que não se convide para a reunião quem não necessita de estar. Então, aí nós temos uma questão fundamental que é um desafio para muitas empresas que essas empresas vão chamar a gente pede o controle, a gente pede o controle de tudo, a gente não sabe onde está. Claro, mas o que há muitos autores, nomeadamente uma autora holandesa, Bette Kaffan Ruller, uma professora de Amsterdã, que ela fala que é a ilusão do controle, porque você antes só tinha a ilusão que estava controlando, mas você não estava controlando nada. Os processos são muito dinâmicos, mas você achava que sim. Então, agora há que assumir que é necessário haver colaboração, que não é possível que a estratégia esteja na mão de três pessoas, muito menos que haja trabalho solitário, porque a visão única de uma pessoa sobre uma situação é considerada insuficiente, e isto tem que ver com a última palavra que vem lá na palestra, que é a reflexibilidade, porque a capacidade que eu tenho individualmente de ser reflexivo é menor do que se eu tiver numa equipa com mais pessoas e até de outras funções da empresa. Ainda estão acordados todos aí na sala? Sim? Ah, que bom! se tiverem... Assim, eu não sei como é que todo o tempo, eu acho que vou falar mais uns dez minutos, se parece que sim, e depois abria para perguntas, porque eu acho que é importante a gente também falar para não ficar assim muito no ar, e eu estou tentando dar alguns exemplos, mas eu gostava também de promover o diálogo. Então, quarta característica desta agilidade é que uma página, uma única, de estratégia ou de report, de resumo da atividade, é mais importante do que 200 ou 300 páginas. Efetivamente, não faz sentido a gente... Não faz sentido para um profissional, eu, quando era profissional, eu fazia de tudo para não escrever os reports, porque eu ficava muito aborrecido. Então, aí eu tentava arranjar pessoas que estavam colaborando num departamento para ajudar a escrever, assim, porque eu acho que era, em certa forma, era uma tortura a gente escrever planos de 50, de 100 páginas, né? E, claro, que é uma tortura você escrever e é uma tortura você ler. E os gestores vão olhar e vão dizer ah, está correto e tal, mas não vão ver, né? Então, o que é necessário? É necessário. Quais são os objetivos da comunicação? Qual é a minha ambição neste momento? Como é que vamos chegar nesses objetivos? E quanto é que vai custar a empresa? Pronto. E se a gente definir isto, já podemos ir para a implementação. E, claro, que vocês podem dizer ah, mas isso é uma simplificação muito grande do que é a gestão da comunicação estratégica. Na verdade, parece. Parece porque há aqui um ponto fundamental que é a questão da reflexibilidade, que é quando o profissional está preparado para saber quais são os objetivos da comunicação, quais são os intangíveis, como a reputação, como a legitimidade, como a confiança, então, o próprio profissional já vai colocar os objetivos corretos. ou seja, ele não necessita de ter o modelo que vai indicar os objetivos porque ele tem a reflexibilidade necessária para produzir o objetivo. Há uma coisa que esta agilidade deixa de parte, que é a questão dos objetivos SMART, porque os objetivos SMART com o tempo, com a implementação, eles criam muita frustração. Eles criam frustração porque você pede de mais ou de menos, eles criam frustração porque a sociedade está mudando e há coisas que estão acontecendo e, então, você não consegue atingir esses objetivos, então, o importante é que você fale mais da ambição. E, por isso, a Beth Canforula, por exemplo, publicou um artigo em 2016 que fala um pouco sobre a planificação ágil das relações públicas em que ela fala de sete características, depois vocês poderão ler, os que conseguem ler em inglês, tem uma publicação na Power Relations Review que ela fala do quadro da comunicação estratégica em que ela diminui tudo para a visão do que é que as relações públicas vão trazer, que poderia ser muito o que a professora Margarida fala como a filosofia, o que é que eu vou trazer, como é que eu vejo, como é que eu encaro a gestão da própria comunicação naquela organização, depois tem a situação interna, externa, ambição, que é onde eu quero chegar, a contabilidade, que é como eu estou seguro que é um bom investimento, não falamos tanto de objetivos ou, ou melhor, falamos mais de KPIs, ou seja, de Key Performance Indicators, de indicadores qualitativos indicadores ou indicadores que fazem sentido nessa ambição, porque às vezes o que acontece é que a gente quer colocar indicadores tangíveis, traduzidos em benefício para a organização, mas eles até, na verdade, nem podem ser medidos ou são colocados de uma forma que nem faz muito sentido, então, por isso, ela introduz a questão da contabilidade, que é eu estar responsável e provar como é que aquele plano ou aquela gestão, aquela estratégia, ela é, pode ser a contabilidade ou responsável, a palavra inglesa é a contabilidade. Depois, claro, os stakeholders ou públicos, os recursos que vão ser usados e também qual é a abordagem, o resumo da abordagem que eu vou usar. Então, a partir daí, portanto, eu posso fazer a tal gestão da comunicação não linear porque ela é mais cíclica e vai acontecendo de uma forma mais ágil. Portanto, nós temos agilidade na forma de encarar a gestão da comunicação com as características que eu falei, as primeiras são características da agilidade, as segundas é uma possibilidade de eu encarar essa agilidade, porque eu também posso adaptar outros modelos de gestão da comunicação. Nós temos as arenas de sentido em que não há uma sincronia mas há processos que até acontecem em simultâneo de muitas arenas que compõem a comunicação e depois temos as últimas duas palavras a diversidade e a reflexibilidade. Então, eu vou começar pela última porque agora na palestra está fazendo mais sentido. A reflexibilidade tem que ver com a preparação da organização para comunicar, para refletir, mas, acima de tudo, do profissional de comunicações estratégicas e de relações públicas que, com a sua formação em áreas de entender a sociedade, vai ser capaz de constantemente olhar para o que está sendo feito e, através daí, dar novo input, dar nova importância aos temas que são decisivos para a sociedade e para a organização. e, por exemplo, a gente vê que, hoje em dia, o tema da sustentabilidade e da diversidade e inclusão estão ficando cada vez mais importantes, mas eles, neste caso, são impostos pela própria sociedade, pelos públicos que estão exigindo das organizações que olhem para esses temas. Mas, nós também podemos, na verdade, olhar para a organização como um espaço que é capaz de incluir esses exercícios de reflectividade e a reflexividade não tem que estar dependente da agenda pública, mas a própria organização já está adiantando o que é relevante para a organização e para os públicos e o que é que está saindo dessas arenas de produção de sentido. E, portanto, aí vamos ter uma organização mais aberta, mais atenta para trabalhar esses assuntos. E a última palavra que está no título da fala é a diversidade. Então, a diversidade tem sido encarada atualmente com a bandeira da inclusão. Inicialmente, ela começou... Eu sei que, no Brasil, vocês têm um processo bem diferente e há pessoas que estão trabalhando muito bem a questão da diversidade, organizações também, mas, no resto do mundo, a diversidade começou por ser a questão das mulheres. Então, inicialmente, era... Temos que incluir mulheres nas organizações. Então, eu lembro que, se a gente for pegar na literatura anglo-saxônica do Grunig, era um casal, o James e a Larisa. Aí, uma vez, encontrei a Larisa e ela disse... Eu falava sempre para o James para pôr a questão das mulheres. Então, quando sai a teoria de excelência, a questão das mulheres está lá. E aí, já podemos falar do início dessa discussão da diversidade, que, entretanto, foi alargando as questões das pessoas com características especiais, que eu não tenho um nome muito afinado, mas isso inclui pessoas com deficiência, pessoas com limitações, que foram, cada vez mais, até por políticas públicas, sendo incluídas na organização. E, hoje em dia, temos claramente a questão LGBTQ+, e temos a questão da raça. Nomeadamente, eu acho que aqui na Europa estamos assistindo que há uma necessidade de olhar para a diversidade como sendo incluir... E agora eu não sei como é a expressão em português, porque em inglês há palavras que a comunidade não quer que falem, então eu estou aqui um pouquinho perdido. me desculpem se eu usar uma palavra que não é mais adequada, mas a inclusão de negros ou na organização é, hoje em dia, na Europa, aquilo que se entende como a diversidade. Então, o que está acontecendo? Vamos fazer planos, eu também já vi aí no Brasil, vamos fazer planos, colocamos alguém de preferência que seja negro e ele vai fazer propaganda para escrever alguns lugares de trabalho para que alguns negros entrem na organização. Pois eu, para mim, essa diversidade é a mesma coisa que a Nike criar um tênis verde cheio de arvorezinhas quando eles são muito destrutivos para o meio ambiente. A gente encontrou o nome de greenwashing para isso, mas ainda não encontramos o nome para o uso da diversidade como uma forma de convencer os públicos que eu sou muito bom. Então, aqui, eu acho que a comunicação estratégica e as finanças públicas, mais uma vez, tem a responsabilidade de encarar a diversidade já de uma perspectiva muito ampla. Eu agora não vou falar muito sobre o que seria isso, mas quero apenas pontuar alguns aspectos. As diferenças sociais, econômicas, culturais são, em si, diversidade. um colega que chega vestido de traje e o outro que vem de roupas portas são diversidade. Uma pessoa que tem uma religião, a outra tem a outra, é diversidade. Uma pessoa que tem o sotaque de São Paulo capital e do interior de São Paulo que fala com os Aries e assim, é diversidade. Então, nós temos que encarar a diversidade como uma característica humana. e, em vez de estamos cortando, assim, podando a uva para que não haja problema, a gente tem que dar um jeito na videira, a gente tem que ir lá. Ah, vocês não têm? Não sei se tem muita produção de vinho no Brasil, acho que não, mas pronto. A árvore que seja, a bananeira, a gente tem que pôr a bananeira bem, tem que pôr a palmeira bem, tem que pôr o dendê bem, a gente tem que hajar uma forma que não tenha que ir lá colocar produtozinho para reparar o problema. Isso significa que temos que falar da comunicação estratégica como liderança para a diversidade, que a organização não haja estranho, não discrimine a questão racial, mas não discrimine todas as questões. Eu hoje estava falando com um colega aqui, Mala, e eu estava dizendo se eu agora olho para a t-shirt, eu trazia uma t-shirt, uma camisola, uma camisa em que tinha uma roda vermelha, no meio. Aí eu olhei e aquilo foi o que me chamou a atenção. Aí eu se digo, oi, este está vindo, esse professor está vindo na faculdade com uma t-shirt, com uma roda vermelha, eu aí já estou entrando na exclusão. E eu já estou entrando, já estou colocando a minha posição como a posição dominante, eu. Agora, a minha visão diz que isto não entra no que eu imagino que é um professor universitário. Mas se eu olho para a roda vermelha e digo, ah, este colega tem uma roda vermelha na t-shirt, interessante, deixa respirar, não faz logo o juízo. Então, a gente está preparando para que cada vez mais as organizações possam ser inclusivas, mas não os que dominam, incluem os que não dominam, mas a própria organização está pronta para se abrir à sociedade. E, neste momento, quando as organizações conseguirem fazer este processo, elas vão conseguir automaticamente ser mais eficientes, porque elas vão ter a diversidade interna que vai ajudar nesta característica pós-moderna de agilidade a responder aos desafios da sociedade e a comunicar nas arenas de sentido. E, assim, parece que estamos numa mudança muito grande eu vou apresentar para a Semana em Viena, juntamente com a Isabel, por isso que também estou aqui em Málaga, um trabalho em que a gente estudou o Fridays for Future, que é aquele movimento da Geta Thunberg mundial, que parece que não tem gestão, mas depois que está funcionando com muita regularidade. A gente foi estudar atividade no Twitter, redes, comunicação, conteúdo, milhões de Twitters, e a gente chegou à conclusão que foi nessa confusão de arenas de sentido, com temas distintos, que houve uma organização que conseguiu fazer mais a nível de esfera pública e de discussão pela questão ambiental que as organizações tradicionais, como a Greenpeace que eu trabalhei, como a WWF, com estruturas superprofissionalizadas. Então, eu acho que este é, assim, o desafio que pode vir e as empresas, as organizações e os profissionais, muitos de vocês que vão trabalhar, se entrarem já com essa visão, vão trazer tanto para a organização que vai custar um pouco a transformar, mas que depois vai fazer com que seja muito mais fácil que a comunicação seja feita, seja mais autêntica, com uma filosofia mais definida e, por isso, mais estratégica para o entorno em que a organização se desenvolve. Muito obrigado pela vossa atenção, espero não ter sido muito longo, mas agora estou mais que preparado e com vontade de conversarmos, de colocarem as questões, todas as questões e de falarmos um pouco sobre esse tema. Palmas, então, para o professor Eduardo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Evandro, pela fala. Eu tenho certeza que, usando já a terminologia da sua teoria, foi bastante instigadora ou instigatória como a pessoa fala e que enxelou diferentes temas a partir dos quais a gente pode começar, iniciar algumas discussões. Eu não sei o que as turmas que estão aqui pensaram, eu anotei várias questões e eu achei muito interessante a sua abordagem também, passando por esses temas e por esses conceitos, porque aí a gente consegue ver um pouco também dessa visão plural que abarca a sua pesquisa também. Então, eu gostaria primeiro de passar para os estudantes que estão aqui e quiserem fazer perguntas. Eu mesma também tenho algumas questões, mas eu acho que a preferência também é para quem está e quem está no chat também, se a Laís tiver anotado alguma pergunta a respeito do que o professor Evandro nos falou. já quero perguntar se tem alguém que anotou alguma pergunta ou que espontaneamente pensou, refletiu a partir do que o professor Evandro nos apresentou e que iria já iniciar perguntando. Pode se apresentar, pode vir um pouco para frente, eu vou pedir só que quem quiser fazer pergunta venha um pouco para você poder ouvir. Bom dia, bom dia. Sou Inês, eu também sou portuguesa. Olá, bom dia Inês. Interessante, está aí no Brasil a estudar ou a fazer? Estou de intercâmbio. Intercâmbio de Erasmus, está bem, muito bem. Bem, professor, eu tenho duas perguntas, uma é mais teórica, que é relativamente ao período, o que é que define como o período pós-moderno na comunicação estratégica? Porque às vezes ouvimos falar de um pós-pós-modernismo. Então, como é que definimos aqui na comunicação? Porque temos toda a questão de pós-cunda-guerra mundial, pós-11 de setembro, agora pós-covid, pronto, essa é a questão mais teórica. Na parte da questão mais prática, o professor estava a falar de sermos flexíveis quando fazemos um plano de comunicação. Só que eu acho que fazer um plano de comunicação parte muito de anteciparmos a resposta ou anteciparmos a resposta de todos os stakeholders envolvidos. Mas, ao anteciparmos, nós também caímos às vezes no erro de nos tornarmos inflexíveis. Então, queria saber se há alguma forma de gerir tudo isto, alguma dica ou... E pronto, é isso. Muito obrigado. Obrigada. pelas perguntas, muito obrigada. Obrigada. Que bom ver portugueses aí no Brasil. Eu acho isto ótimo, acho que às vezes nós precisamos, aliás, a professora Margarita está a falar isso, a gente precisa de entrar nessa questão de uma língua que nos une e tanta coisa que temos em comum, que acho que é ótimo que a gente faça muitas pontes, não é? Portanto, também é bom ver alunos portugueses aí. Muito obrigado. Quer que responda já ou quer que espere pela... Gostaria de perguntar também. Prefere responder aos poucos? Eu acho que sim, eu acho que é melhor, sim. Perfeito, eu só vou complementar, então, porque a Inês fez uma pergunta semelhante ao que eu queria fazer também e aproveitando, então, sobre a questão da pós-modernidade, eu já tinha notado também se pensa quando você está falando na questão da aceleração, justamente nessa perspectiva do Armut Rosar, de uma aceleração social do tempo e o que os profissionais de comunicação que estão se formando aqui deveriam estar atentos, o que se espera desses profissionais, dessas competências desses profissionais que estão em formação para atender a essas demandas da pós-modernidade. Eu acho que complementa um pouco com o que a Inês tinha perguntado também. Ok. Muito obrigado também pelas suas questões. Sim, são questões que entram um pouco na questão que eu tinha falado no início. Eu vou começar pela pós-modernidade, porque eu falava da visão pós-moderna. A visão pós-moderna é uma lente. Então, respondendo um pouco à pergunta da Inês, eu falo numa visão pós-moderna da comunicação estratégica, como você pode ter uma visão funcional da comunicação estratégica. E ela está acontecendo agora. Eu vejo a visão como uma espécie de uns óculos que você coloca para entender e fazer a gestão da comunicação. Então, se eu quiser ter a lente social-construtivista ou a lente realista, então eu vou pegar em filosofia da ciência e forma de entendimento o processo de comunicação para encarar a comunicação estratégica. Se eu quero ter uma visão sistêmica, então eu vou encarar a visão sistêmica. Então, eu não falo em comunicação estratégica pós-moderna, porque aí entraríamos na discussão que a Inês falou do pós-pós-moderno. Até tem o Guedens que fala da modernidade tardia e da pós-modernidade que é mais do que a tardia. E depois, dentro da filosofia, da sociologia e até da própria comunicação, há diferentes nomes para diferentes épocas. o que eu aqui, neste caso, introduzi é a questão da visão pós-moderna que parte do princípio que houve uma transformação muito grande com algumas características como sendo a digitalização, a globalização, a aceleração dos tempos, portanto, também está incluído, que obriga por si mesmo às tais características que eu referi, que é a agilidade, as arenas de sentido, a questão da diversidade e da reflexibilidade. E, então, essas palavras são quase como resposta às questões que uma visão pós-moderna das relações públicas pode ter. A visão pós-moderna não pode se alinear, porque nós sabemos que tudo é cíclico e em constante movimento. Então, por isso, ela encara a própria visão da comunicação e dos processos comunicativos como arenas, como espaços e microespaços de sentido. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão dos influencers, a gente pode até enquadrar os influencers na gestão da comunicação, mas os influencers são em si mesmo um elemento da visão pós-moderna. Ou seja, eles podem ser entendidos nessa visão pós-moderna da comunicação estratégica, em que eu digo, ok, então, os influencers são um co-comunicador da minha comunicação numa arena muito específica que eu tenho uma ambição de atuar. Então, isso seria um pouco assim o sentido. Não sei se respondi a tudo, mas isto está muito ligado à questão que a Inês falou, a questão de que a planificação em si mesmo é uma antecipação nas necessidades, como é que eu faço? A questão da flexibilidade não é tão importante como a questão da agilidade. E a questão da agilidade é que eu mudo a forma que eu faço a gestão da comunicação, por isso torno-me ágil na forma de fazer a gestão, e que tenho a flexibilidade de não respeitar o plano. Mas é muito importante que não se trata de uma flexibilidade aberta, mas sim da agilidade em que há dois processos. Por exemplo, uma das propostas fala numa diferenciação entre Sprint e Scrum, que é uma técnica de gestão do projeto. Então, o Sprint é muito rápido e tem que ser dado em uns dias. E o Scrum é uma volta maior que pode ser dada em umas semanas. Mas, então, qual é a diferença disso e da gestão que a gente fazia antigamente? É que a gestão antiga era feita pela comunicação e a gestão ágil é feita por co-colaboração entre os diferentes departamentos. Então, o Scrum, que é um plano ou pode ser feito num quadro, pode ser feito em forma digital, ele tem uma visão do que cada um está fazendo. Então, quando você vai fazendo tarefas no âmbito desse tema, você vai colocando lá. se calhar até o produto que saiu agora, se calhar é uma mudança no processo de serviço de atenção ao cliente, se calhar é uma questão de uma nova publicação do novo canal, tudo vai estando lá. Então, na altura que eu preciso de fazer o Scrum, que é a gestão ágil num tempo para dar resposta ao problema, à necessidade, eu tenho mais informação porque a equipa é mais multidisciplinar. Então, por aí, a gente não fala de a necessidade de olhar só para a comunicação, mas sim envolver a organização nessa própria gestão. E por isso é que é ágil. Ok? Não sei se respondi, Inês. Respondi a tudo ou não? Eu respondi, eu respondi. Inês se sentiu contemplada pela sua resposta. Ok. Eu também, mais ou menos a partir da sua resposta, eu também percebo que essa ideia também é que o profissional ele esteja, não que o profissional seja ágil, mas que ele esteja mais atento, como você disse, a essas questões emergentes, também. Claro. Percebo-se essas questões. Sim, desculpa, porque eu esqueci de responder para você a última pergunta que você colocou e agora me lembrou, que é, a nível de características, isso que referiu é muito importante, mas para mim também é importante a questão da reflexibilidade. Ou seja, um profissional e todos os alunos que estão na sala e os outros que estão acompanhando que querem ir para a área profissional necessitam de diversificar as possibilidades de reflexão. Antigamente, nós dizíamos que em relações públicas tinha que ler o jornal todos os dias e tinha que olhar na televisão. Hoje em dia, isso não é suficiente. Hoje em dia, você tem que estar, assim, eu estava falando com uma aluna de doutorado, que ela é dos Emirados, e ela diz que nos Emirados o presidente vai para o TikTok anunciar o que vai acontecer. Então, a real política está no TikTok. Então, se eu, enquanto profissional de comunicação, deixei passar o TikTok ou deixei passar o outro canal ou deixei passar a outra moda, eu já não tenho capacidade de trazer esses elementos para a organização. Então, eu diria que, mais que nunca, o profissional de comunicação tem que estar muito curioso a tudo que está acontecendo no mundo offline e no mundo online para ser reflexivo e saber não só os temas, mas também as tendências, as arenas e as possibilidades de ação. Porque, antigamente, nós sabíamos que estávamos saindo o restaurante e estava a cor vermelha. Então, vamos agora colocar a cor vermelha na nossa loja, vamos colocar a cor vermelha porque está uma tendência da cor vermelha. Depois passou tudo para o branco, agora já estamos de novo no negro. E são tendências da moda geral que a gente nota. Isso também é uma característica do profissional, de olhar e trazer essa tendência para a organização. Mas, neste caso, eu acho que se pede que o profissional de comunicação abra mais a sua possibilidade de reflexão, olhando para questões políticas, para que a organização também se posicione, olhando para questões econômicas, culturais e também para todo o espectro mediático e todos os canais de comunicação que estão sendo usados numa determinada sociedade. Por exemplo, a discussão política nos Emiratos, além de ser através do TikTok, ela também é no Twitter, quando, na maioria dos países, o Twitter funciona como um canal mais para jornalistas e líderes de opinião. Então, claro, isso não dá mais para a gente ler o manual e dizer você utilizou o Twitter para fazer isto? Não. Você tem que estar sempre com a capacidade de ser reflexivo. Perfeito, professor. Muito obrigada. Eu me senti contemplada também com a sua resposta. Obrigado, obrigado. Quem mais gostaria de perguntar? também refletiu a partir do que nós estamos discutindo e gostaria de fazer mais alguma pergunta? Pode. Pode vir aqui na frente? Como é que é seu nome? Maria. Maria. Enquanto a Maria vem aqui, eu queria também vir pela reação aqui da audiência. Enquanto falavas a questão do vinho, convidamos o professor Levanta para vir para o Brasil degustar os vinhos brasileiros. Ah, sim. Eu nunca provei. Eu nunca provei. Em São Paulo, eu sei que é uma produção pessoal, me ajuda em São Roque, não é? Vinhedo. Tem no interior de São Paulo produção de vinho. Eu sou do Rio Grande do Sul, então sou representante de uma região produtora de vinho. Temos, então, que promover essa degustação, professor. É muito diferente dos vinhos portugueses, mas nós temos também. Então, a metáfora do vinhedo funciona aqui também. Funciona. Funcionou bem. Obrigado. Oi, tudo bom? Tudo bom. Prazer, Maria. Bom dia. Bom dia, Maria. Eu pensei em duas perguntas enquanto a gente estava conversando. Um pouco mais ligadas à parte prática, porque conforme a gente tem que transitar entre várias plataformas, mas você mesmo falou a falta de... a mudança da mediação, né? A gente tem caras diretas e tudo mais. A gente também tem uma preocupação muito grande com uma comunicação integrada, né? Tipo, poder passar uma mensagem integrada. E aí, eu fiquei pensando com essas mudanças, essa aceleração e a necessidade de se adaptar, como que a comunicação integrada ao longo do tempo se encaixa se encaixa nisso, sabe? Tipo, passar uma mensagem meio que um storytelling, assim, sabe? Tipo, como que dá pra gente construir isso. E a segunda parte que eu pensei era mais da questão prática, assim, de tipo, porque eu tive contato, por exemplo, com metodologia através do meu site. e ele, assim, eu vejo que é bastante, a teoria é muito legal e é muito boa, mas às vezes a gente fica um pouquinho empacado em, tipo, tá, como que eu faço? Qual que é, no dia a dia, como é que funciona, sabe? Tipo, então, eu queria saber se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Ok, obrigado. Eu não entendi muito bem a segunda questão. Você estava falando a nível da gestão ou da planificação ou da implementação de um processo ágil? Qual era exatamente a... Seria na parte da implementação mesmo, no dia a dia, como é que seria, como é que funciona, tipo, no dia a dia de trabalho. Ok, mas na preparação da organização para agilidade ou no dia, no cotidiano da agilidade? Que parte? Ou as duas? Mas o cotidiano, eu acho. O cotidiano, ok, ok, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Ok, muito obrigado, Maria, pelas questões. Eu vou responder, então, na primeira. Aí temos que voltar à questão da filosofia. E aí Margarida falava disso, que é como eu encaro a comunicação, qual é a filosofia que eu tenho para a minha organização a nível da comunicação. E eu juntava aí a questão da identidade. E sabem que a questão da identidade, ela pode ser vista de uma escola americana em que a identidade é muito com base numa construção numa construção da própria gestão. Ou seja, eu agora sou professor da universidade, eu vou dizer todos os dias bom dia, como é stick, seria em catalão, que agora estou em Barcelona, e eu vou reproduzir tudo da mesma forma. Então, isto é uma forma de... Eu até diria, agora não quero divagar muito, mas isto é quase como hábitos do Bordeaux, eu coloco isso aí e agora eu já estou nessa identificação como identidade construída. Mas a outra é a identidade autêntica, é um processo de saber quem é a organização e quais são os valores da organização e como é que se posiciona a organização em tudo. Então, eu acho que quando a identidade e uma das características da agilidade é precisamente a motivação dos colaboradores, ou seja, a identidade é descoberta e ela é registada, mas ela não é imposta, automaticamente acontece o que podíamos chamar uma polifonia comunicacional da organização, em que a mensagem ou a filosofia da mensagem, a identidade é a mesma, mas a expressão comunicacional é distinta. Então, claro, se eu estou falando num canal ou no outro, eu vou mudar a minha metáfora, eu vou mudar a minha linguagem, eu vou mudar a forma, mas a identidade, a matriz que está por detrás é a mesma. Então, claro que a gente tem que abandonar a ideia da integração como controlo, como uma abordagem monolítica, porque ela não faz sentido nestas arenas, porque você só tem a ilusão do controle, mas vai ficar desadequado, porque aí há uma arena em que ela não se vai adaptar, mas nós preparamos a organização para que toda a organização comunique, daí que os profissionais de comunicação também têm que fazer, serem facilitadores dar, inclusive, dar workshops, ir nos diferentes departamentos falar sobre essas questões, para que toda a organização esteja preparada para falar, porque você não vai poder controlar tudo, então é melhor dar a formação para que isso seja possível. Um exemplo prático tem a Volkswagen, que quando fez a gestão, a introdução da gestão da comunicação digital, ela chamou todos os diretores do mundo para a Alemanha, fez uma ação de formação de uma semana para que todos os diretores soubessem qual é a identidade, qual é, se quisermos chamar o footprint, se queremos chamar a filosofia, a visão, e também o que é que a comunicação, as relações públicas querem trazer para a organização, e a partir desse momento, esses gestores deram formação para as equipas locais, e todo funcionário da Volkswagen, quando ele entra, ele tem que fazer um módulo de preparação online para ser um comunicador, e a partir daí nós estamos mais descansados, não teremos que controlar mais, porque sabemos que cada pessoa está preparada para falar desde a autenticidade, então esta é a questão da identidade filosofia, na questão do dia a dia, como é que funciona, então, há diferentes soluções, eu tenho um exemplo da telecom alemã, que eles acabaram com as funções no departamento de comunicação, e eles colocaram só coordenadores de comunicação que vão absorvendo áreas de projetos e áreas de aplicação, então, a partir daí, essa equipa multidisciplinar, ela está congregada por esse profissional de comunicação, que facilita também o processo da gestão da própria comunicação, criando espaços para fazer Scrum, ou seja, para ter esses planos na parede, a nível analógico ou digital, e para que toda a equipa multidisciplinar possa ir a todo momento consultar, e eu sei que, por exemplo, uma startup de Barcelona que conheço bem, que também está no Brasil, em São Paulo, que é Factorial, que é uma startup sobre programa de recursos humanos, eles têm tantas plataformas de gestão de temas que é muito fácil, eu já vi pessoas que trabalham, portugueses e brasileiros, alunos da UBI que estão fazendo estágio lá, que quando eles entram no sistema através do celular, eles têm acesso a todos os Scrums, e a partir daí eles já sabem em que estado é que está o projeto, onde é que está, e o que é que eu tenho que fazer a seguir. Então, é quase como uma co-gestão individual, mas com um registro central, e aí a gente pode ter uma gestão ágil e continuada, não necessita tanto de fazer aqueles ciclos de planificação. Maria, respondi? Sim. Obrigado. Expandido, Evandro. Obrigada. Mais questões? Anime-se. Não sejam tímidos. O professor Evandro também queria dizer que o seu português do Brasil está muito bom, não poderia realmente... realmente está trabalhando aqui conosco, eu acredito que ninguém teve nenhuma dificuldade na compreensão, está muito afinado com a língua, porque sim, tem uma diferença importante no sotaque, na pronúncia, algumas palavras, mas acredito que foi claramente compreendido. Não sei se o professor Luiz quer fazer uma pergunta. Luiz, professor? Oi, Evandro, tudo bom, querida? Oi, oi. Meu caro, obrigado pela sua fala, eu queria te fazer a seguinte pergunta, você trouxe essa questão de que cada vez mais lideranças, sejam empresariais ou públicas, elas passam a falar também por plataformas digitais, como o TikTok, por exemplo. A gente viu o próprio Zelensky durante a guerra fazendo posts em redes sociais, a gente tem o caso, o clássico aqui no Brasil, de um governador do estado, do estado do Ceará, que estava fazendo uma live no YouTube e alguém começou a vender torresmo enquanto ele fazia. Não sei se você sabe o que é um torresmo. Sim, sei, sei, mas nunca vi esse live. É um caso clássico. Então, durante a fala dele, alguém começou a vender torresmo e virou um marketplace de torresmo governamental. Então, isso tem se tornado cada vez mais frequente. E, em contrapartida, nós temos tido uma perda das comunicações oficiais. Muitas vezes, os próprios políticos ou os empresários optam por buscar o conforto das suas redes, em que muitas vezes eles estão em bolhas, eles têm um certo controle, uma certa mediação, deixando de lado as informações oficiais, como, por exemplo, as coletivas de imprensa. Como é que você enxerga essa mudança em trabalho de relações públicas nesse ambiente em transformação? Sim, obrigado pela pergunta, Luiz. Eu diria que eu vejo tudo muito mal, porque há um empobrecimento da democracia, há um empobrecimento do conteúdo, há quase como uma falta até de profundidade a nível comunicativo. Agora, infelizmente, acho que nós, enquanto profissionais de comunicação e de relações públicas, pouco podemos fazer. Claro que podemos chamar atenção ou podemos criar os próprios canais, mas, realmente, cada vez mais a própria mudança do consumo mediático até de gerações mais jovens que nunca veem notícias exceto mediadas por plataformas, elas deixam pouca margem. Mas eu, se tivesse, agora, se você me perguntasse se eu estivesse gerindo um departamento de comunicação, eu iria fazer questão de deixar, mesmo que ninguém lesse, a parte dos comunicados de imprensa, a parte da comunicação limpa, porque eu acredito que há muitos stakeholders até individuais que vão ler a informação nesses media centers. Então, eu acho que nem que os meios de comunicação social não utilizem isso, a gente pode ver como a produção de comunicação mais séria como importante até para a própria arena de sentido, ou seja, se eu, enquanto membro de uma organização, estou acostumado a olhar para o TikTok e a ver o torresmo, se calhar também é bom eu saber o que é que o presidente queria transmitir nesse dia para eu, quando produzir comunicação, também estar alinhado ou integrado para recuperar essa palavra com o que é que se queria dizer. Então, efetivamente, há uma parte do Scrum e da gestão ágil que a Beth Kaffan-Ruller escreveu um livro em 2018 que ela fala com uma grande parte também é quase com uma memória o registro das linhas de comunicação da própria organização internamente e que, claro, isso também pode ser depois transportado para esse trabalho mais tradicional. Mas é claro que eu não tenho uma resposta direta porque é um desafio grande, mas eu acho que assim, a nível ético e a nível do... Eu encaro as relações públicas como uma forma de comunicação pública e, por isso, nós também temos responsabilidade de informar e responsabilidade de passar as mensagens não só porque elas vão servir para algum objetivo, mas também pelo dever que temos de informar o público. E, então, eu, por isso, por uma questão ética, acho que é muito importante que tentemos, de alguma forma, lidar com essa questão. Agora, o que vai acontecer eu não sei, porque, cada vez menos, eu vejo recursos a nível empresarial para fazer uma comunicação mais neutra, porque há uma pressão muito grande para reagir muito rapidamente. Obrigado, Luiz. Obrigada, Evandro. É curioso porque, durante a sua fala, comentava, então, justamente sobre esse uso dessas diferentes redes pelo mundo, TikTok, Twitter, enfim, que a gente observa aqui no Brasil também, essas apropriações e, como o professor Luiz Alberto comentou, é interessante como se transita entre essas comunicações oficiais e pessoais, muitas vezes, para transmitir informações importantes, como você mencionava, nos Emirados Árabes, são informações que são de interesse público, mas que, muitas vezes, são utilizadas por redes que, normalmente, têm fins particulares e outras, inclusive, por perfis particulares, como é o caso, como foi o caso do Donald Trump, e no Brasil também, acontece, com o atual presidente, e isso, muitas vezes, gera um problema entre essa comunicação oficial, entre o que é dito oficialmente e o que é dito em âmbito pessoal. Sim. Então, tem sido uma tônica interessante, e é um fenômeno bastante pós-moderno, a gente poderia dizer. Sim, e até a questão de pensar o que será a comunicação oficial e não oficial ou pessoal, porque, afinal, não sabemos onde é que ficamos. Onde está o limite. Isso. E também, como é que a gente consegue, porque, claro que a comunicação populista busca uma polarização do discurso e, com isso, há um esvaziamento do conteúdo. Então, eu estava falando outro dia, até uma coisa que eu... Se vocês quiserem fazer esse projeto aí no Brasil, eu iria amar, e a gente fala sobre isso, que é, eu acho que a gente tinha como comunicação pública, dos organismos públicos, que contratar influencers democráticos, que o objetivo deles era só divulgar naquele tom tão informal valores da democracia, da discussão democrática, comunicação séria, codificada daquela forma que eu, pessoalmente, não saberia fazer, mas eu tenho a certeza que alguém com uma idade bem jovem e um digital nativo bem integrado nisso conseguiria fazer, porque aí a gente está entrando no lugar que as pessoas estão comunicando, porque eu acho que há um perigo muito grande para a democracia e até para o facto de eu formar a minha opinião e com esse esvaziamento do conteúdo, com essa ligeireza do discurso polarizado, que é branco, que é negro, que mata, que esfola, que é rico, que é pó, isso é tudo muito nada. Então, é um problema porque a discussão pública desaparece, a discussão entre cidadãos. esvazia, exatamente, de conteúdo. Como é que vocês fariam aí na sala? Alguém tem algumas ideias? Como é que vocês fariam? Talvez tenha algumas pessoas já atuando, de certa forma, com gestão de redes e que têm abordado ou têm tido esse tipo de desafio de transmitir também através de canais oficiais ou de fazer essa gestão das redes para organizações e para personalidades ou tentar traduzir, como disse o professor Evandro, que se trata de uma questão também de traduzir para uma linguagem que seja mais fácil de ser compreendida pelos diferentes públicos. Essa questão acontece, até a apropriação por alguns influenciadores aqui no Brasil que têm feito essa mediação entre personalidades políticas com uma linguagem para um público mais nichado, mais segmentado, mais popular. Isso já tem começado a acontecer aqui no Brasil. Então, eu acredito que sim, o professor Evandro encontraria pessoas aqui sim, já atuando, e esse panorama que nós temos desse ano eleitoral, eu acho que tem muitos cases interessantes já ocorrendo nesse sentido. E que são por iniciativa própria, por interesse democrático ou há alguma... Que já são cooptados pelos partidos políticos. Ah, ok. Portanto, já está... Isso, oficialmente. Já vou tardir demais. Há coisas aí no Brasil que vão muito rápido, já está aí, é muito ágil. Super avançado, super avançado. Não, mas sabe uma coisa? Eu acho que o exemplo maior da agilidade é o bloco de carnaval. porque você está no bloco e você tem a cervejinha do lado. Aí ele vai andando com você, aí ele já conhece, você até paga no final, você está terminando a cervejinha, já está vindo outra. Portanto, isso é um exemplo da agilidade que está bastante na matriz cultural. Então, agora, só tem que trazer isso para a planificação estratégica, para a gestão estratégica. Carnaval, inclusive, o carnaval é uma ótima metáfora para a gente falar da nossa política, não é, gente? A gente tem um desfile também de personalidades, de linguagem, de entendidos, então a gente poderia, inclusive, fazer uma associação muito interessante entre essa questão política e o carnaval aqui no Brasil. Mas eu vou passar também para ver se mais alguém tem alguma pergunta específica. que eu só queria comentar o que eu gosto como estrangeira é que há até uma saturação do espetáculo político aqui no Brasil. E não se pode confiar naquilo que nós devíamos chamar os canais tradicionais. Mas não. Visão. Ou seja, já não posso entrar em vez no Instagram ou no TikTok alunos como eu, pessoas bem jovens, a fazer o trabalho do que seria o jornalista. para verificar se é uma fake news ou não. O que eu acho super interessante. A gente em Portugal não viria a conhecer. Então, eu estou assim até chocada, não é? A questão da profissionalização, não é? Sim. Porque em Portugal nós falamos que há aspetáculo político, mas aqui é todo no outro nível. É o carnaval. Não existe realmente uma polarização gigante até nos canais de comunicação. Em Portugal pode se ver assim um pouquinho, mas se há uma mesa de debate, toda a gente é convidada para debater no tema. E eu não vou exigir. Conseguiu captar? Evandro? Sim, consegui. Eu acho que Portugal é um exemplo, mas se você olhar para países, por exemplo, como a Holanda ou até a própria Suécia, você assiste cada vez mais a espetáculos, espetáculos desse espetáculo político, carnaval político, em canais alternativos. O que acontece nesses casos é que tem um sistema mediático muito forte, mais do que em Portugal, com um sistema público de jornalismo, que a partir daí assegura que a qualidade da discussão é mantida em alguns espaços. Porque tem uma mediação, realmente, uma mediatização profissionalizada para esse debate. Exatamente. E tem também... ocorre a que os agentes, as personalidades públicas dos seus diferentes locais, sejam estudantes, sejam, enfim, acabam se apropriando desse local e falam. Exatamente. Eu tinha visto mais alguém, acho que tinha mencionado. Não terei que fazer uma pergunta. Então, eu tenho mais duas questões, Evandro, para fazer para você. já que ninguém perguntou, eu vou fazer uso, então, aqui do meu direito de perguntar mais algumas coisas. Principalmente sobre o teu trabalho e como você tem abordado a questão da comunicação estratégica. É um pouco diferente, talvez, do que muitas vezes nós trabalhamos ou abordamos aqui no Brasil. Então, eu gostaria que você comentasse como você vê esse conceito da comunicação estratégica e qual seria o lugar das relações públicas nessa sua visão, como você diz, mais aglutinadora, o uso desse termo, comunicação estratégica, também como uma visão mais aglutinadora para que os alunos entendam o que isso tem a ver com as relações públicas e onde elas se situam. e também eu diria que você comentasse, porque eu sei que você tem seus trabalhos desde o mestrado dedicados às organizações não governamentais, por exemplo, do terceiro setor, que também é um tema bastante interessante, eu não sei o nível aqui na época que aborda essa questão do terceiro setor, mas como você vê essa tentativa de transposição muitas vezes desses conceitos na nossa área de relações públicas e da comunicação estratégica para esse contexto das organizações não governamentais que são tão diferentes, então não é só tentar aplicar aquilo que vem normalmente de uma visão mais gerencial de organizações privadas para as organizações não governamentais que tem toda uma outra filosofia, uma outra forma de gestão da comunicação são outros interesses, então como você viu também essa forma de tentar aplicar essa visão da comunicação estratégica em organizações não governamentais. Ok, obrigado. São várias questões, se eu esqueci alguma depois você me vai ajudar por favor a relembrar. Começando pela questão das relações públicas e da comunicação estratégica, portanto, eu acho que as relações públicas elas podem ter quatro, três, quatro, dependendo, entendimentos, e esse entendimento pode ser das relações públicas como uma forma de comunicação pública, e esta relações públicas como forma de comunicação pública, ela é uma visão do norte da Europa, porque a primeira vez que o termo relações públicas foi usado, ele foi usado no âmbito da comunicação na Alemanha, na Prússia, em que o próprio sistema prussiano tinha os primeiros gestores da comunicação que faziam o que eles chamam de que é um trabalho em função do público, e então isso nasce na necessidade de haver uma informação do público por parte de, neste caso, um conselho de governo. Então, depois, o cunho, ou a palavra relações públicas, estamos vendo aqui a minha colega Isabel, não faz mal, que é uma colega que está, nós estamos trabalhando junto em movimentos sociais, isolar para os alunos, que a gente está assim, agilmente também trabalhando no outro projeto. Mas, então, esse entendimento, ele é um entendimento muito nórdico-europeu, e ainda hoje em dia, por exemplo, as empresas que são indexadas na Bolsa Alemã, que é o DAX, elas têm obrigações de informação pública, e que a ideia é transparência, o que está por detrás disso é transparência. E esta é a corrente, esse entendimento das relações públicas, ela se perde com o entendimento baseado no norte-americano, que é da questão das relações com a imprensa, do Iveli, de todas essas histórias, de uma parte mais aplicada das relações públicas, reduzida no início à comunicação da imprensa e depois à gestão de temas na esfera pública. E, com o tempo, as relações públicas, a partir dos anos 80, quando o Grunin começa com as teorias da gestão das relações públicas, elas passam a ser encaradas como uma gestão da comunicação. E, por último, temos as relações públicas como um instrumento de marketing, que nos planos de marketing eles incluem lá as relações públicas e querem falar, referir só ao uso de técnicas das relações públicas para atingir objetivos de marketing. Então, as relações públicas, a terceira definição, aquela que é a gestão da comunicação ou das relações entre uma organização e os seus públicos, ela pode ser equiparada de alguma forma ao que chamamos de comunicação estratégica. E o paradigma da comunicação estratégica, ele nasce no final 2009, 2010, portanto, finais do início dos anos zero, desse século, em que um grupo de pessoas, de professores e acadêmicos da comunicação, eles tinham a necessidade de criar um outro termo, também porque em relações públicas a nível da sociedade em geral era atribuído às pessoas que trabalhavam em discoteca, modelos, portanto, havia uma série de comunicações, de profissões que eram associadas com relações públicas, então, eles cunharam a comunicação estratégica para diferenciar dessa definição, sendo que, nesse caso, é a gestão da comunicação. a comunicação estratégica, ela inicialmente era vista com a primeira definição de 2007 de Al-Han e do grupo que se juntou em Nova Iorque como uma aglomeração das várias formas de comunicação, que incluía relações públicas, comunicação mercatológica, comunicação corporativa, e o objetivo era quase como juntar tudo na comunicação estratégica, sendo que, nesse caso, o entendimento da comunicação estratégica era uma gestão estratégica da comunicação. Mas, ao mesmo tempo, alguns pensadores, isto é muito resumido, porque é uma história bastante larga, mas alguns pensadores, como, por exemplo, o Pérez, que é um espanhol que escreveu em 2001 Estratégias de Comunicação, e depois tem a nova teoria estratégica, que a professora Margarida também publicou sobre isso, juntamente com argentinos, creio, que aí é um entendimento das estratégias mais no sentido macro, do entendimento da estratégia a nível social, que entrega a organização. E, portanto, aí, hoje em dia, a gente tem uma forma que eu ofereço aos meus alunos de pensar a comunicação estratégica em três níveis sociológicos. A primeira é o nível macro, que é a comunicação estratégica que é feita em um determinado país ou em uma determinada arena. Depois temos o nível meso, que aí sim é a gestão da comunicação. E depois podíamos falar do nível micro, que é as estratégias que são feitas, que se enquadram nessa estratégia. Então, eu acho que, quando nós falamos agora de uma visão pós-moderna, ágil, nós estamos indo mais para o nível micro, em que a definição meso é feita pela filosofia ou pela forma como eu vejo a organização, pela identidade, que é quase como fornece essa visão, e a visão macro, que é o entendimento da sociedade. Então, a reflexibilidade que se fala é abarcar o entendimento da sociedade global, juntamente com a identidade organizacional, aplicada a estratégias mais micro, mais pontuais, que, para não confundir, a gente pode chamar um pouco dessas arenas de sentido. Por isso, eu gosto da expressão, que é acunhada pela Beth Kaffan-Buller, das arenas de produção de sentido, porque são unidades mais flexíveis, que não dependem só dos atores, mas dependem da comunicação em geral. Pronto, essa era a primeira parte, certo? Agora, quanto à segunda parte da comunicação de ONGs e modelos de gestão corporativos, inicialmente, eu tinha essa dificuldade, porque eu trabalhei para o Greenpeace, aí eu fazia campanhas mundiais, como é que a gente vai ter o modelo de gestão? Então, o percurso que eu fiz na produção da teoria era como encarar as organizações não-governamentais da sua ontologia, ou seja, da forma como nasceram na sociedade e como enquadrar a comunicação, a gestão da comunicação para essas organizações. Então, assim, muito resumidamente, o que eu fiz a nível teórico foi introduzir um quarto pilar da comunicação, que, para além da comunicação mercatológica, da comunicação das relações públicas e da comunicação interna, eu acrescentei à comunicação cívica, que eu chamo de relações cívicas, e que o objetivo dessa linha de gestão da comunicação é em produzir a discussão na esfera pública, não só em promover soluções, que seria mais as campanhas, mas em provocar a discussão. Então, quando nós falamos agora da questão climática, a gente fala de organizações que instigam a discussão, daí o instigatório, instigam a discussão, criam pessoas que estão alertas para essa questão, e, a partir dessa dinâmica da discussão coletiva, são encontradas as soluções. Então, por isso, essa gestão, o objetivo é a discussão do tema e as relações cívicas, assim como motivar cidadãos para participar nessa causa, nesse movimento. Mas agora o que a gente está vendo e o que vamos apresentar agora para a Semana em Viena é que esses movimentos, como Fridays for Future ou Black Lives Matter ou a questão das mulheres também, os hashtag movements, portanto, os movimentos com hashtag que nasceram por todo o mundo, eles têm uma dinâmica que não é organizacional, porque não há uma organização fixa, mas eles estão fazendo uma mimética da comunicação estratégica. Então, eu já estou tentando entender o Fridays for Future há três anos e agora a gente conseguiu fazendo o estudo através da coleta de 11 milhões de Twitters, a gente conseguiu entender qual era a dinâmica. E a dinâmica é que os participantes estão todos organizados, as redes são constantes, há uma agilidade na polifonia, mas não há uma gestão, não há um gestor de comunicação que está lá ditando a pauta. Então, nós estamos vendo que a própria pós-modernidade e o que vivemos hoje em dia, ela está mudando a forma como as ONGs e os movimentos sociais atuam na esfera pública e, com isso, talvez a minha teoria em dois anos seja obsoleta para a maioria dos movimentos, porque já não vai ter esse gestor que está planificando tudo, mas isso é o ciclo da ciência, a gente está fazendo ciência para jogar fora e trazer novas ideias. É o ciclo paradigmático natural, não é? Exatamente. A partir desses estudos, a gente vai complementando e atualizando de acordo com a mudança na sociedade. Não sei se há mais algum questionamento. e eu achando que o pessoal iria ficar super curioso para perguntar coisas sobre a comunicação nesses diferentes países por onde o Evandro esteve, ninguém teve nenhum interesse em saber sobre isso, não é? Se há alguma diferença, porque eu imagino que seja completamente igual, né, Evandro? Assim, o comunicador e as relações públicas na Alemanha, em Portugal, na Espanha, e quando a gente fala na Espanha, será que a gente pode falar de uma comunicação estratégica e da atuação das relações públicas na Espanha da mesma forma que a gente fala na região da Cataluña, não é? Sim. Não ficaram nem um pouquinho curiosos para saber sobre essas diferenças? Só eu que tenho. Só eu que tenho. Sabe, eu, quando fui aí na USP, os alunos ficaram falando que a gente já tinha terminado, depois continuamos no corredor, eu acho que esta distância, a falta da presença, né, e o fato de que estamos transmitindo no YouTube, que está, se calhar, deixando os alunos um pouquinho mais assim. Tem que mais uma pergunta, Como é que eu falo? Larissa. Larissa também. A minha chará, Larissa, ficou interessada em saber como é que é a formação, né? A formação em relações públicas, eu acho que você tem agora um desafio para falar da formação Portugal, Alemanha, Espanha, Holanda, Dinamarca, Bélgica, França. A pergunta dela foi a formação na Europa, mas eu acho que você já tem uma, já algumas diferenças. Sim. Se tem um bacharelado em relações públicas, como é que funciona isso? Então, eu vou falar assim, sem entrar em países, algumas características distintivas. A primeira é aquele tipo de grau que é de comunicação social, em que você estuda bastante de todas as matérias e depois tem a opção entre jornalismo, relações públicas ou comunicação organizacional, comunicação estratégica, pelo nome, e publicidade. Isso acontece muito em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, nos países mais do sul. Depois, nos países do norte, têm algum bacharelato ou grau em ciências da comunicação e a especialização se faz mais no mestrado. Aí você já entra diretamente em gestão da comunicação ou em relações públicas. Por exemplo, eu criei um mestrado que era em relações públicas e marketing digital. A gente juntava as duas áreas. Pronto. Também é possível que seja por aí. aqui na Espanha eles têm graus de relações públicas e publicidade e alguns que são mais orientados para as relações públicas. Mas grau mesmo de relações públicas tem muito pouco. A maioria, eu diria que é relações públicas e publicidade. Isto nas universidades públicas. Depois, nas privadas, aí sim que tem alguns programas que são mais enfocados. Até, por exemplo, agora um novo programa que eu vi de uma escola superior de Portugal, um instituto superior que não é bem a universidade, seria um politécnico, não sei se tem essa definição de extinção aí no Brasil, mas aqui temos quase como se fossem universidades aplicadas, que também existem um pouco em toda a Europa, que eles desenvolvem programas que são mais com enfoque a competências práticas e que não têm tanto a parte de pesquisa ou tanto a parte de entendimento das teorias de comunicação. Isso já está acontecendo. Mas eu acho que a tendência mais extrema que a gente vê aqui na Europa é o surgimento de programas de mestrado e alguns de grau com os nomes muito modernos, como comunicação digital e marketing digital e tal, em que eles tentam captar um grande número de alunos, mas que depois até o programa fica um pouco descaratrizado. E, na minha perspectiva, os alunos que estão fazendo esses programas com um senso muito estrito de como gerir ferramentas, eles vão ficar obsoletos em dez anos. Porque a característica de ser reflexivo e de entender os processos, que é feita por uma formação mais abrangente e não tão técnica, eu acho que ela é que vai dotar depois, no futuro, dos profissionais. Por isso, a gente está tentando, nos cursos que eu às vezes converso e, assim, incluir mais disciplinas abertas e menos disciplinas técnicas a nível do grau. Ou seja, eu acho que também a pergunta da Larissa era para entender, porque aqui nós temos a formação em relações públicas com o título de relações públicas. Então, você ingressa já numa formação em relações públicas e isso está, de certa forma, desaparecendo na Europa, cada vez menos nós vamos encontrar formações com esse nome de relações públicas e em alguns países isso já tinha sido inclusive substituído por outros termos, como comunicação corporativa, comunicação organizacional em alguns lugares e que, na verdade, o conteúdo dessa formação sim tem muito a ver com aquilo que nós estudamos aqui como relações públicas, mas que lá é chamado de outra forma. Então, provavelmente, se a Larissa quisesse fazer um intercâmbio ou quisesse cursar algumas disciplinas, passar um período na Europa, ela iria buscar esses cursos de comunicação ou comunicação social ou comunicação organizacional ou comunicação corporativa e encontrar essa equivalência com aquilo que a gente estuda aqui no Brasil em RP. Exatamente, exatamente. Até porque no Brasil é uma coisa muito boa que é a profissão de relações públicas, ela está, de alguma forma, enquadrada. E eu não conheço outro país em que isso acontece nesse momento. Você tem, por exemplo, na Alemanha um órgão que se encontra má prática de relações públicas, pode levar ao caso no tribunal, mas a profissão não está regulamentada. Então, eu acho que é uma vantagem muito grande o trabalho que foi feito por muita gente aí no Brasil, professores acadêmicos, profissionais, de realmente dar uma figura, uma institucionalização. E esse é um trabalho ótimo, sim, que é único, quase. Tem mais uma pergunta que surgiu também via chat. Você quer fazer a pergunta? Mediando a pergunta pelo chat. Oi, professor. A pergunta é da Patrícia Zimmermann. Professor Evandro, na Holanda, a questão sobre as mudanças climáticas, a sustentabilidade é super urgente. Pergunto como o senhor compreende as estratégias de comunicação de lá e como convergem ou não com a comunicação organizacional? Ok, muito obrigado pela pergunta. Vamos ver se eu entendi corretamente, senão já irá escrever. Pode repetir de novo? Desculpa, é que eu estava tentando organizar, mas a ver. Então, está falando da sustentabilidade na Holanda? É. A Patrícia fala que lá a questão das mudanças climáticas, sustentabilidade, é super urgente, é uma questão de urgência. e ela faz a pergunta sobre, professor, o senhor compreende as estratégias de comunicação de lá e como convergem ou não com a comunicação organizacional? Ok. Essa segunda parte, muito obrigado, Patrícia, pela questão. Eu não sei se entendi muito bem essa segunda parte, me desculpe, mas quanto à questão, à primeira parte da questão, sim, que agora já entendi. efetivamente a questão da sustentabilidade e outros temas são muito urgentes na Holanda porque são processos sociais. Então, claro que uma determinada sociedade vai estabelecer como temas urgentes determinados temas e depois há também, a nível global, temas que podem ser comuns ou não, através da agenda internacional ou global. e eu acho que essa questão toca muito a nível da legitimidade, porque uma organização tem necessidade de legitimar. Então, dependendo do que é exigido pela sociedade, a própria forma de atuar e de comunicar da organização vai responder à necessidade e a esse processo de legitimação constante. E há um exemplo muito claro que é empresas alemãs e houve um momento que eu tive um mês no Brasil acompanhando representantes de trabalhadores e comissão de trabalhadores de empresas alemãs que também estão no Brasil e as políticas deles a nível de sustentabilidade, regalias dos funcionários, comunicação interna, participação dos empregados, era totalmente quase a oposta. Aliás, eu cheguei a estar em uma empresa que tinha pessoas armadas quando nós fomos falar com os trabalhadores quase como eles não podiam falar. Estou aí na região de São Paulo. Então, isso, o que quer dizer? Quer dizer que a organização, ela está inserida num meio social. Então, as estratégias e os temas urgentes para a organização em determinados contextos, ele acontece com a qualidade da cidadania e da democracia. Então, claro, se você tem um país como a Holanda, onde as necessidades básicas de todos estão cobertas, onde não há pobreza, onde você tem 16 milhões de habitantes e, se você não tiver nenhum rendimento, você recebe atualmente cerca de seis mil reais. Com o câmbio atual, seis mil reais você recebe se você não tiver nada, sendo que com seis mil reais você consegue viver na Holanda, alugar uma casa ou um quarto e comprar comida no supermercado. Então, nós temos uma sociedade que atribui uma urgência a questões ligadas ao meio ambiente e de outras necessidades humanas que exigem que as organizações sejam muito rápidas. Então, elas não podem fugir porque tem uma sociedade cobrando o tempo todo dessas organizações. Agora, quanto a parte da pergunta das estratégias, por exemplo, no caso da Holanda, falamos que eles estão usando o modelo da Bética, aliás, o modelo da Bética dos Crum, isto é, uma história bastante larga, mas resumida, ele vem do risoma cultural. Eu, quando falava do carnaval para a cerveja, na Holanda, eles têm o risoma, o risoma é uma matriz cultural que está numa prática no ritual cultural, é um termo dos franceses do Gualati e do Deleuze, os holandeses têm o chamado modelo do polder, que é um modelo que, quando eles criaram o país, eles chamavam as pessoas para falar e para chegar a um acordo que não era confrontativo. Então, com isso, eles criaram estruturas empresariais que não têm hierarquia e que funcionam já há muitos anos como se fossem agências internas. Isto é muito particular da Holanda. Então, é normal que as estratégias que eles desenvolvem lá e este próprio Scrum seja influenciada por esta herança cultural das práticas e, por isso, isso já esteja na cultura organizacional e na própria comunicação organizacional. Eu não sei se era este tipo de resposta que você estava esperando, se não, penso que poderá também, através do chat, fazer algum comentário se não é que temos que terminar, porque acho que o tempo já está esgotando. Eu acredito que sim, professor, acho que foi respondida a pergunta, acho que era nesse sentido mesmo. Ok, obrigado. Há mais alguma pergunta? Pode ter surgido? Não, é? É, eu vou dar uma qualidade, mas acho que foi a pergunta. Então, acredito que, se não tivermos mais perguntas, eu agradeço, até o tempo disponibilizado pelo professor Evandro, que eu sei que aí nós temos mais diferença de... É que eu perfei respondido, então. Muito obrigado, Patrícia, um abraço. Agradeço, professor Evandro. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por vocês também, pela presença. Seguimos em contato e esperamos rever o professor Evandro, talvez em breve, na USP, e por que não, em São Paulo. E grato, professor, a nossa conversa que vai ficar disponível, então. Faço desculpas por alguns contratempos, mas agradeço novamente pela sua fala, por ter compartilhado com as nossas turmas de Relações Públicas aqui da ECA. Muito obrigado pelo convite. Ficamos, são sempre bem-vindos em Portugal, na Espanha, onde eu estiver, estou sempre de portas abertas para você receber também, a você, ao Luiz, aos professores da ECA, tem sempre esta ligação, estou sempre disponível. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Evandro. Tchau, tchau, um abraço. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado.